Olá pessoal, tudo bom? Vamos estar dando início aqui, gente, a mais um módulo aí do curso, beleza? Gente, hoje vamos estar falando sobre ferramentas de pulverização, vamos estar falando de as formas de você estar aplicando, qual ferramenta você está utilizando para pulverização na sua melancia, beleza? Esse é um vídeo curto, mas vamos detalhar aí parte por parte, tá certo? Gente, sobre pulverização para a sua melancia, o que é que eu vou lhe recomendar, gente? Partiu do dia que a melancia nasceu até a base dos 30 dias, eu vou recomendar você trabalhar com bomba costal, pulverizador manual, entendeu? Aí você trabalha com pulverizador manual, gente, para você ter um ótimo resultado em aplicação, beleza? Dá um jeito, gente, de você trabalhar tanto pegando por cima da folha como por baixo, tá bom? Essa é a nossa forma econômica dos 31 dias em diante, gente, aí você já entra com pulverizador costal, por exemplo, o automatizador, você já entra com um pulverizador a gasolina, entendeu? Que ele molha por lança, que fica bem molhado, certo? Porque aí você já vai, a melancia como já vai estar mais ramada, gente, você vai precisar de um pulverizador mais potente, uma bomba costal, já não vai resolver mais essa aplicação para você, beleza? Você vai ter que trabalhar um automatizador, ou então, porque o automatizador, gente, ele é bom? Porque ele solta aquele A, certo? Aquele A, gente, isso abre as folhas, certo? Com que aquela pulverização que sai junto com o A, já fica bem uniforme na folha, beleza? E pega a praga que está por baixo, e o pulverizador da mesma forma, o pulverizador a gasolina, gente, você vai fazer a aplicação, certo? E vai, quando você tiver passando uma alta potência, gente, e vai pegar por baixo da folha, por isso que não serve a bomba costal já nessa fase, beleza? Aí, dessa forma, gente, você pode levar até o final, tá bom? Nunca se esquecer, gente, de ir futuramente e aplicar o enxofre também na melancia, beleza? Isso aí é o que eu vou detalhar para frente, tá certo? Para assim você ter um ótimo resultado, beleza? Esse aqui é um breve vídeo, gente, só para você ter mais um entendimento sobre essa parte de aplicação do dia que a melancia nasceu, gente, até os 30 dias você aplica com bomba costal. Daí em diante, você já vai aplicar com o automatizador e então pulverizador, qualquer tipo de pulverizador, gente, beleza? Que não seja o manual. Tchau. Tchau. Tchau.